Presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Começando a minha fala aqui, gostaria de parabenizar o Antonelli Marmo e que seja bem-vindo a esta casa e conte conosco aí para que nós pudermos te ajudando, tá ok? Gostaria de que a TV Câmara focalizasse por gentileza aqui essa foto. Essa foto aqui é um pedido que a gente fez algum tempo atrás e para que fosse passado o rolo lá no campo do Lagoa Azul e o serviço está sendo concluído logo hoje de manhã. A minha equipe esteve lá e o pessoal está fazendo esse serviço, a pedida da comunidade, então quero agradecer a secretaria responsável. Também gostaria que focalizasse essa foto. É um pedido nosso, ali no Lagoa Azul também, na avenida que entra no bairro, o mato, as árvores muito altas, nós fizemos um pedido e o pessoal ali da fazenda estava hoje fazendo manutenção e podando aquelas árvores, porque à noite é muito perigoso para as pessoas ali do Lagoa Azul. Esta outra foto também foi um pedido que nós fizemos, outros vereadores fizeram, o Edinho, de travessia elevada ali na 9 de julho. Quero agradecer aí à secretaria de trânsito que foi feita a solicitação nossa e agradecemos aí que os moradores estão bastante contentes. Gostaria que fosse colocado a primeira foto. Essa primeira foto aí é uma reunião que nós tivemos, eu, a Ana Lino e o Itamar, nós fazemos parte da comissão dessa casa, comissão da saúde. Estivemos lá no dia 26 e estivemos vendo alguns trabalhos que estão sendo realizados na Santa Casa, foram feitas algumas apresentações para a gente, também estiveram participando quatro membros da sociedade civil, a comissão permanente dessa casa, que está aí fazendo o trabalho junto aos moradores para que nós possamos, da melhor maneira possível, fiscalizar e ver o que está sendo realizado na Santa Casa. Próxima foto. Essa foto aí é lá no correio central ali de São José do Campo. Eu estive lá pessoalmente conversando com a pessoa responsável. Eles não permitiram que fosse tirada foto durante a reunião, mas a gente tirou uma foto. Estive lá vendo um problema de a não entrega de correspondência no Parque dos Sinos. E eles me explicaram que ali é um problema que, junto com os moradores e com a Prefeitura, tem que ser feito o cadastro da numeração das casas, na sequência. Então, a gente está marcando uma reunião com os moradores para a gente viabilizar e tentar ajudá-los da menor maneira possível. Então, o Correio fez a explicação, nós entendemos e vamos passar isso para a comunidade. Próxima foto. Essa foto é lá no condomínio Santa Isaura. Convite da dona Irassema, que é a síndiga ali do condomínio Santa Isaura, do bloco Santa Isaura. Estivemos numa reunião lá em prestação de conta dela e a gente estive lá conversando e vendo a possibilidade de ajudar os moradores ali daquela região, principalmente desse condomínio. Próxima foto. Essa foto aí é numa reunião que nós tivemos no dia 31, lá no Parque Meia Lua, sobre a dengue. Informação para os moradores de como prevenir. Também estiveram presentes o vice-presidente da Sociedade Amigo de Bairro, o doutor Adel esteve presente. Mais ou menos participaram 38 a 40 pessoas nesse dia lá, lá no CEL, no Centro de Esporte Unificado. Então, agradeço as pessoas que participaram. E hoje nós temos na cidade um caso, o caso de dengue chega a 282. Então, é importante a participação de todos, não só do poder público, mas também dos moradores que podem fazer aí a prevenção dentro da sua casa, com os vizinhos, para que nós possamos combater a dengue aí, que muito traz transtorno e medo para os moradores da nossa cidade. Próxima foto. Essa foto aí foi no dia 5 de março. Eu tive a oportunidade de participar da minha paróquia, Maria Auxiliadora dos Cristãos. Quero mandar um abraço a todos que participaram no dia dessa procissão. Foi uma procissão que tiveram presente mais ou menos umas 350 a 400 pessoas na procissão. E sem falar na missa, que foi muito bonito, lotou a igreja. Então, quero mandar um abraço a todos da minha comunidade. Eu gostaria, mudando um pouquinho o assunto aqui, a vereadora Rose já falou um pouquinho, mas eu gostaria também de citar aí um pouquinho da minha fala sobre a PL 4330, que está para ser votada na Câmara dos Deputados. E como nós vimos lá, teve alguns manifestos. A emissora Globo teve de citar a quantidade de pessoas exato. Não. Então, quer dizer, quando o manifesto é para defender os trabalhadores, ela cita o número mais baixo que puder. Então, a gente vê aí que, infelizmente, o poder de comunicação está contra o nosso governo, mas eu gostaria de falar sobre a PL. Essa PL, o conteúdo totalmente desse documento, eu não sei, mas eu manifesto aqui, contrário a isso que vai ser feito, porque vai abrir a possibilidade das empresas fazerem o que quiser com os trabalhadores, e aí nós perdermos aí o que é uma das conquistas mais importantes do nosso país, que é a carteira assinada. E abrindo essa possibilidade, com certeza, os trabalhadores correm o risco aí de perder 13º, férias, seguro-desemprego, licença-maternidade, adicional noturno e por aí adiante vai. Então, a gente está manifestando aí o nosso posicionamento contrário a essa votação que será realizada, e estamos mandando um requerimento ao Congresso para que eles revejam a exposição, a Câmara de Deputados, para que revejam essa exposição, porque é muito fácil a pessoa chegar lá e falar que o projeto é muito bom, vai abranger o trabalhador e vai trazer muitos empregos. Mas nós temos que ver na íntegra o que o documento ele mostra e o que o documento ele faz, porque depois de votado, não pode voltar mais atrás. Então, nós somos contra, eu principalmente, fazendo parte dos partidos dos trabalhadores, somos contra, porque essa PL vai trazer um transtorno muito grande para os nossos trabalhadores, e aí que vai abrir para que maiores números de empresas possam estar entrando no mercado, e assim sendo, ela vai ficar responsável pelo trabalhador e sem nenhuma segurança o trabalhador em si. Então, eu posiciono aqui a minha manifestação contrário a isso que está sendo realizado no Congresso por vários deputados que lá estão favoráveis a essa PL. Então, eu deixo aqui a minha posição contrária, porque nós temos que garantir o direito dos trabalhadores que já existe de carteira assinada, trabalhadores que têm o seu seguro-desemprego, seu décimo terceiro. Então, nós queremos que melhore as condições dos trabalhadores, não que regrida, mas sim tire os direitos que hoje já existem. Então, nós somos contrário a essa PL 4330 que está para ser votado lá na Câmara de Deputados. Mudando um pouquinho de assunto... Continuando a minha fala, gostaria de esclarecer, semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente estar mais inteirado, mas eu queria colocar uma coisinha rápida aqui, foi numa reunião que aconteceu no Lago Azul essa semana sobre a legalização dos 280 imóveis que têm no Lago Azul. Estivemos lá com a Prolar. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, esclarecendo ainda mais você morador, você moradora do Lago Azul, que não puderam estar presente, mas na minha fala da semana que vem vou esclarecer que provavelmente por essas semanas aí o prefeito Hamilton deverá estar mandando aqui um projeto de lei para a desafitação daquela área, para que assim sendo, a Prolar dá prosseguimento junto com a cidade legal para legalizar os 280 imóveis que ali têm no Lago Azul. Estiveram presente mais de 80 pessoas, e eu quero mandar um abraço a todos vocês. Na semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto. Só os meus contatos, por favor. Meu gabinete está à disposição, gabinete 8, e meu telefone, e os meus contatos estão aí. Só você me procurar, que eu estou à plena disposição.